Em Brasília, todos os olhos seguem voltados para a proposta de emenda à Constituição que trata dos precatórios. Depois de ser aprovada pela Câmara, em segundo turno, a PEC deve ser analisada agora pelo Senado, ainda neste mês. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a economista-chefe da Constituição, a C. Pastor, e a Paula Magalhães. Paula, boa tarde para você, muito bem-vinda aqui na CNN. Obrigada, boa tarde a todos. Paula, em Dubai, o presidente Bolsonaro disse que a PEC deve enfrentar resistência no Senado, que não é nenhuma novidade para a gente que tem acompanhado desde o começo. Qual é a percepção do mercado a partir de agora sobre o andamento dessa PEC agora no Senado? Existe alguma possibilidade de modificação da PEC, mas por enquanto a gente ainda vê esse cenário de aprovação como negativo por conta de ser uma mudança do teto de gastos. O que houve uma reação no mercado quando houve a aprovação da PEC foi uma sensação de alívio, porque o que poderia vir caso não acontecesse essa aprovação seria pior, no sentido de talvez um decreto de calamidade para poder aumentar os gastos no ano que vem. Então, o entendimento foi meio que algo de menos pior, mas o que isso significa que é bom, né? Exatamente. Agora, aproveitando, o ministro Paulo Guedes falou na última semana que o teto de gastos é um símbolo e que não pode ser, não se pode ser dogmático com relação a isso. Qual que é a variação do mercado com relação a essas falas do ministro Paulo Guedes? Olha, eu considero essas falas que são um pouco colocar panos quentes na situação. Na verdade, o que está sendo feito é que o teto de gastos é uma regra que foi feita para você discutir onde você aloca os gastos, você tem um limite, dá uma previsibilidade nos gastos. E quando ele começou a atrapalhar os planos do governo de aumentar os seus gastos, ele está sendo modificado. Então, o que não me garante que ele não vai ser modificado daqui um pouco, quando nós empurramos esse problema para frente, que 2022 está garantido os gastos, e 2023, na hora que atrapalhar de novo os planos do então governo, será que ele não vai ser modificado? É o fim de uma âncora fiscal e não tem como a gente olhar isso de uma outra maneira. Paula, Priscila Yasbeck, analista de economia, está aqui com a gente também e participa da conversa. Obrigada, Muri. Oi, Paula, obrigada pela entrevista. Paula, queria saber como estão os prazos do governo para andar com essa PEC. A gente sabe que o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, ele está conseguindo, ele conseguiu fazer um reajuste ali para os beneficiários que já existiam, mas a ideia do governo é expandir esse auxílio para 400 reais, para 17 milhões de pessoas. E o governo está correndo contra o tempo, já que as eleições estão se aproximando, no ano que vem o governo não pode criar um novo programa social. Queria saber como está essa corrida contra o tempo e o que você acha que isso pode dizer sobre os rumos dessa discussão de PEC dos precatórios, teto de gastos e benefícios sociais? O que a gente está vendo é que está havendo uma pressa para aprovar, porque, na verdade, é o que você falou, o governo não pode aumentar gastos em ano eleitoral. Então, a ideia é iniciar o Auxílio Brasil agora em dezembro, que o Auxílio Emergencial termina em novembro, o Bolsa Família também, iniciaria em novembro para poder, não seria um aumento de gastos em ano eleitoral. Então, se o ano está terminando, você tem pouquíssimo tempo para aprovar essa PEC. O que acontece é que a gente está vendo também algum tipo de discussão do Gilmar Mendes para poder criar novos gastos no ano eleitoral. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, estamos aguardando. O que parece mesmo é que o governo está querendo colocar, através dessa PEC, e fazendo de tudo para conseguir aprová-la esse ano, cedendo as pressões para mais gastos dentro do Congresso, que a gente está falando que o espaço que vai abrir essa PEC é muito maior do que precisa para o Auxílio Brasil. Aí, se calcula que a gente precisa de 47 bilhões para o Auxílio Brasil, mas o espaço que vai abrir é acima de 90 bilhões. Então, outras despesas serão colocadas aí dentro, e aí é o que se fala muito das emendas de relator, se fala muito do aumento do fundão, entre outras despesas, que está sendo negociado com o governo para poder aprovar logo essa PEC. Tem uma questão também sobre esse prazo, então a PEC agora vai seguir para o Senado, lá existe uma perspectiva de uma resistência maior à proposta, e aí um plano B seria os créditos extraordinários para financiar o Auxílio Brasil, e aí tem uma parte do mercado que prefere esse plano B, porque acha que ele ficaria restrito justamente ao valor do Auxílio Brasil, não criaria um espaço dentro do teto de 90 bi, seria um crédito extraordinário focado no programa, que tem esse custo adicional de 50 bilhões de reais. Qual que é a tua visão sobre isso? O que seria melhor do ponto de vista de contas do governo? Seria seguir com a PEC dos precatórios, e qual que é a chance que você vê dela ser aprovada no Senado, ou seria seguir por esse plano B, que seria um crédito extraordinário, e que ficaria mais restrito, esse aumento de gasto ficaria mais restrito ao Auxílio Brasil? Eu não tenho essa leitura que crédito extraordinário seria restrito ao Auxílio Brasil, a gente viu que é possível aumentar o gasto, se você colocar que é para conter a pandemia, ou vacina, ou não sei o que, você consegue aumentar os gastos de alguma maneira. Muita gente, pelo contrário, acha que essa PEC é, na verdade, uma contenção para os gastos do governo no ano que vem. Então, existem aí umas diferenças de interpretações. Eu acho que o melhor mesmo seria não ter a PEC e não ter o tal dos gastos extraordinários. Seria você elevar, sim, o Auxílio Bolsa Família, o Auxílio Brasil, dentro do teto de gastos hoje existente, que é possível fazer nascendo diversas propostas por diversos economistas, diminuir gastos obrigatórios, diminuir gastos funcionários, seria possível fazer isso. Isso seria o melhor cenário, o cenário que você mantém a âncora fiscal. O que está parecendo mais provável hoje em dia é mesmo a aprovação dessa PEC. Mesmo que haja alguma dificuldade no Senado, ao que parece, hoje, é que ela que vai ser aprovada. Pois é, agora... Paula. Paula, conta para a gente o que precisa ser melhorado nesse texto que passou agora na Câmara e que está nesse momento no Senado. O que precisa ser melhorado na sua avaliação? É difícil falar o que precisa ser melhorado quando você está falando de uma PEC de calote, na verdade. Precisaria que ela não fosse aprovada. Você está falando de pegar sentenças judiciais que foram determinadas ao governo, tem que pagar isso para tantas pessoas, e o governo unilateralmente está mudando essas regras, falando eu vou pagar X e vou empurrar o resto para frente. Isso é um calote. E sem contar a mudança no teto de gastos, a mudança que você muda o indexador, ou seja, você antes reajustava o teto de gastos pelo IPCA de junho. Como o orçamento é feito no meio do ano, você sabia qual era o IPCA, sabia exatamente qual era o valor que você ia ter no aumento do teto de gastos. Você colocando para dezembro, o IPCA de dezembro, quando você faz o orçamento, não se sabe qual será o IPCA. Você pode ter uma estimativa, mas se você tem uma estimativa maior do que vem realmente, aí depois você vai diminuir os gastos. Isso é muito mais difícil. Gera uma possibilidade de judicialização. Então, é difícil falar em melhora dessa PEC. Eu acho que ela é simplesmente ruim, não deveria passar. Paula, agora sim. Tainá Farfã, em Brasília, tem uma pergunta também para você. Paula, boa tarde para você. Na sua primeira resposta, você chegou a comentar sobre, você já adiantou essas possíveis modificações no texto que a gente pode ver agora no Senado. A gente vai ver, inclusive, uma movimentação essa semana. A gente tem uma reunião do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, se reunindo com outros senadores que apresentaram outras propostas, alterações nesse texto da PEC que vai ser analisada no Senado. Eu já vi que você não é a favor da aprovação dessa PEC, mas levando em consideração esse cenário, que ela provavelmente vai ser analisada no Senado. Quais pontos você acha que deveriam ser alterados nesse texto para o mercado receber essas mudanças, de uma forma mais agradável, digamos assim, com melhores olhares para essa proposta? O último movimento grande do mercado foi quando inseriram na PEC a modificação da indexação do teto que ia ser de junho para dezembro, IPCA de junho para IPCA de dezembro. Se isso fosse retirado, é um espaço no teto de gastos de 50 bilhões que foi aberto. Se isso foi retirado, de repente seria lido como um passo para trás no ataque ao teto de gastos. Mas ainda teria a questão dos calotes, que é muito ruim, mas quando ela foi anunciada lá atrás, a reação do mercado não foi tão ruim. Então, assim, dentro das últimas modificações, eu acho que essa questão da indexação do IPCA, que foi acrescentada há pouco tempo, se fosse retirada poderia dar uma reação melhor. Mas até agora, ninguém tem falado nada sobre retirar isso. Então, também parece um cenário difícil. dentro do Rezende do Rio de Janeiro, também tem pergunta, Paula. Obrigado, Muriel. Obrigado, Paula, por estar conversando com a gente aqui nesse domingo. Eu queria te fazer uma pergunta, um pouco mais de fundo, mas a partir de uma declaração que o ministro Paulo Guedes deu nessa semana, nessa semana que passou. O ministro Paulo Guedes disse que o teto de gastos é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade. O governo do presidente Jair Bolsonaro, como é que fica para o governo do presidente que fez ali acenos ao mercado desde a eleição de 2018, com essa frase do ministro Paulo Guedes, que na verdade coloca em xeque a questão do teto de gastos, que foi uma bandeira levantada desde que a PEC do teto foi aprovada. Queria que você fizesse uma avaliação dessa frase do ministro Paulo Guedes, como é que o mercado recebe e reage a ela. Paula, obrigado. Eu não discordo que o teto é um símbolo. Ele, além de ser uma regra importante, ele é também um símbolo. E ele é um indicativo de onde os gastos do governo vão ser colocados nos próximos anos. Mas você tirou essa previsibilidade e você atacou o símbolo a partir do momento que você modifica ele. Então, de fato, eu concordo nesse aspecto, mas com essa PEC, você acaba tirando esse símbolo de austeridade fiscal, mudando uma regra quando ela te incomoda, quando ela não permite que você aumente os gastos da maneira que você quer e acaba perdendo a credibilidade desse símbolo. Por isso que tem muitos economistas dizendo, como o Armínio Fraga, e eu concordo, que o próximo governo, seja esse governo reeleito ou outro, vai ter que discutir uma nova âncora fiscal, um novo regime fiscal, porque esse perdeu a sua credibilidade. Priscilia Asbeck? Paula, tem toda essa questão que prejudicou já muito a nossa economia de ruídos fiscais, o dólar subiu, a bolsa caiu, mas, de certa forma, o mercado diz que isso já está precificado. Queria jogar um pouco a discussão para frente. Daqui para frente, pelo que você falou, você vê como mais provável a perspectiva de avanço da PEC dos Precatórios no Senado e o auxílio Brasil indo para R$400, para R$17 milhões de famílias. Nesse cenário, considerando juros e inflação, você acha que essa injeção nova de dinheiro na economia, de certa forma, não pode também ter algum aspecto positivo para essas famílias que precisam do benefício? Como que ficam as perspectivas daqui para frente? O que a gente está vendo hoje que vai impactar o ano que vem é o consumo está começando a cair porque a inflação está apertando muito o poder de compra das famílias. Então, de fato, se você aumentar a renda dessas famílias através de transferência, elas vão conseguir ter um poder de compra melhor. Esse é o lado positivo. Por outro lado, essa perda da âncora fiscal fez com que os juros praticados no mercado para os títulos do governo de longo prazo todos subissem para ao redor de 12%, o que significa também que o Banco Central vai ter que aumentar os seus juros agora para conter a inflação, a inflação está muito elevada como vocês estão vendo, a nossa consultoria está prevendo que o Banco Central vai levar os juros a 11,75% já no começo do ano que vem que é um aperto monetário muito forte para desacelerar a economia no que vem mas essas condições financeiras que eu estou falando dos juros do mercado mais altos também próximos desses juros do Banco Central vai ser difícil ter investimento, contratação, o que vai por outro lado impactar negativamente a renda das famílias. Sem contar que a gente vai ter um cenário de eleição ano que vem muito incerto a gente não sabe os planos fiscais do próximo governo a gente não sabe nem planos econômicos porque a gente não sabe não estamos ainda discutindo planos econômicos. Então o que a gente vê é um cenário muito difícil para o ano que vem com esse aperto do Banco Central podendo gerar até uma recessão técnica ou seja dois trimestres de contração do PIB o que é ruim para o emprego e aí por fim pela renda das famílias. Qual vai ser o saldo desses dois aspectos positivo ou negativo eu tendo a achar que é negativo por isso que eu preferiria que você aumentasse sim a renda dessas famílias dentro do teto de gastos para você não ter esse segundo efeito negativo na economia brasileira. Conversamos com Paula Magalhães ela que é chefe da consultoria AC Pastore Paula muito obrigada pela sua participação aqui na CNN. Muito obrigada a todos.